A venda de livros caiu bastante nos últimos três anos, viu? Além da praticidade dos livros virtuais que a gente lê pelo celular ou pelos tablets, a falta de interesse pela leitura também afastou as pessoas das livrarias. Esse grupo de mulheres se reúne para fazer o que mais gosta, ler. Mais de uma vez, acordando, ele ficar por tempo indefinido, incapaz de mover-se ou emitir sons. O grupo se chama Casa das Flores e surgiu com o objetivo de incentivar a leitura. Essa construção através de leitura, uma construção bem minuciosa, cuidadosa do nosso mundo interno, da cultura, fazendo essa exaltação à cultura mesmo. Marcela é apaixonada por leitura, mas de alguns meses para cá abandonou o livro físico e baixou uma biblioteca virtual. Além de ser pesado, muitas vezes eu não queria ler aquele livro, porque quando você lê bastante livro, às vezes você lê mais de um, até cinco, ou até mais de cinco livros, você lê por vez. E aí vai diminuindo a vontade de ler, por isso que agora eu só leio pelo celular. E assim como a Marcela, muitas pessoas estão abandonando as livrarias e baixando os livros no celular ou tablet. Segundo a Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas, nos últimos três anos, a venda de livros caiu 20%. Reflexo que foi sentido neste sebo que teve que criar mecanismos para atrair o cliente. A gente faz a troca, que fica bem mais em conta, né? E também a gente colocou muitas coisas na promoção, né? Que a gente tem os livros de um real. Esta professora de literatura acredita que a queda nas vendas é um reflexo da falta de incentivo à leitura. A educação realmente tem sido deixada de lado. A política educacional não incentiva os professores, não incentiva com verbas para compra de livros, com projetos. E isso realmente é uma das causas da baixa na pesquisa, eu acredito. Para quem não dispensa o livro na forma física, mesmo com a tecnologia, o prazer pela leitura não pode ser afetado. Podemos ver um outro aspecto, várias interpretações, né? Aqui na Casa das Flores temos várias formações, profissões diferentes, né? E a literatura abre caminhos, né? Se o nosso país quiser fazer grandes mudanças e grandes transformações, nós temos que começar pelo incentivo à leitura. Porque aquele que lê, ele pensa e transforma.